Galera, mais um vídeo aí pra vocês, galera. Olha só, galera, que maravilha aí, ó. Mais um vídeo aí pra vocês assistir e conhecer e entender e se inscrever nesse canal, beleza? Veja só, galera, como é que tá aqui, ó. Olha só a fastura. Galera, pra quem não conhece, essa fruta aqui chama-se pitomba. E veja só como é que tá o carrego, como é que tá a carga desse pé de pitomba. Ó, pra quem não sabe, galera, a pitomba também, ela tem seus benefícios pra nossa saúde, viu? Ela é muito rica em vitamina C. E se vocês pesquisarem mais sobre ela, vocês vão ver que ela tem muito mais outros benefícios pra nossa saúde. Né? Pra quem não sabe. E como vocês podem ver, galera, ó, esse pé de pitomba aqui, ele é no quintal da minha casa, viu? Só pra vocês terem ideia, é um pouco próximo à minha casa. E olha só, galera, como ele é bastante alto, ó. E olha só como é que tá a carga desse pé de pitomba. Viu? Como vocês podem ver, ó. Eu vou colher algumas agora, né, que é pra mim comer. Galera, é muito bom, galera, essa fruta aqui. Essa fruta aqui é uma maravilha. Quem já comeu sabe do que eu tô dizendo, viu? Só pra vocês terem ideia. E aqui, galera, aqui tem vários pé de fruta aqui. Pra quem... Depois eu vou mostrar outros vídeos falando de outras frutas pra vocês verem. Como aqui é um canto bastante... É... como é que se diga, abençoado, né? Que tem vários tipos de fruta por aqui. É, galera, mais um vídeo aí pra vocês assistirem, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E peço que vocês se inscrevam aí no meu canal. Compartilhem o vídeo. Dê o like aí. Ative o sininho, galera, pra você receber a notificação. É muito importante isso. E vai ter surpresa, galera. Vai ter vários vídeos aí bacanas pra vocês assistirem. Beleza? A gente tá preparando outros vídeos melhor e diferente pra vocês assistirem. E é isso, galera. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!